Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, ó, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal que a gente tá rumo aí aos 100 mil inscritos Queria muito tá pegando 100 mil inscritos até o final do ano, será que a gente consegue? Se a gente não conseguir, não tem problema, tudo no tempo certo, já tô feliz aí pra caramba E é isso né rapaziada, e não se esquece de passar lá na minha lojinha, tá bom? É onde eu tô vendendo essa camisa aqui do Real Madrid com o número 10, também tem ela na versão com o número 7 E você tá achando que eu tô liso meu parceiro? Também tô vendendo esses shorts aqui galera, ó, 2 em 1, é o short junto com o tênis, tá bom? Vou explicar pra vocês aqui ó rapidinho como é que faz pra comprar, muita gente tem dificuldade, pergunta, ah Kelvin, como é que eu faço pra comprar sua roupinha, etc Eu vou tá ensinando pra vocês agora rapidinho Bom galera, é o seguinte cara, aí na descrição do vídeo tem um link, é o único link que tem na descrição, vocês clica nele, clica no link e vocês vão parar aqui galera, ó Lojinha do Kelvin, aí é só vocês clicar aqui em loja e tá aqui galera, ó, todas as camisas tá bom aqui ó, camisa Real 10, camisa com o número 7 e também tá aqui o calção, tá bom galera? Bastante fácil, é só clicar no link, vai tá aqui em sobre, é só clicar aqui em loja e vai tá tudo aqui, tá bom? Pronto gente, já expliquei pra vocês aí como é que faz pra tá comprando, é bastante simples E hoje é o seguinte meu parceiro, cara, hoje finalmente a gente vai tá testando aqui o novo estilo de luta, bom, vocês sabem que eu já testei em NPC, porém eu nunca testei esse estilo de luta em player Então hoje a gente vai tá testando ele em PVP rapaziada, então agora mano, primeiro de tudo, vamos tá vindo aqui no castelo assombrado que eu dei uma formada aqui em osso, deixa eu ver quantos ossos aqui a gente tem A gente tem exatamente 1048 ossos, tá bem certinho, a gente tem 20 atritivas aí de tá pegando uma fruta, então bora lá tá girando E cara, eu tô esperando até agora, você já se inscreveu no canal, você já deixou o like? Por favor, ajuda nós aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí e vambora que tá girando o osso aqui pra ver se a gente consegue alguma fruta mítica Bom, vocês viram no último vídeo aí que a gente conseguiu tá pegando uma Dougie, moleque, foi difícil, mas a gente conseguiu e bora lá galera, vamos começar aqui a girar A gente vai ter 20 compras restantes, bora aproveitar esse evento né, que eu não sei quando esse evento vai acabar, mas daqui uns 3, 4 dias com certeza esse evento vai acabar Ou se ficar pra sempre isso aqui, bom, pra sempre não né rapaziada, mas cara, eu acho que vai ficar um bom tempo aqui, isso é muito bom porque a gente consegue girar a raça Rebouçar status e também ganhar fruta né galera, então bora lá, vamos tá girando aqui, primeira compra, opa, ah moleque, que que é isso? Ah cara, tá bom, tá bom, primeira tentativa a gente conseguiu tá pegando aí uma fruta do diamante, eu já vou soltá-la aqui, vou deixar aqui no cantinho e vamos continuar aí ó Começamos bem, porém não foi uma fruta muito boa, porém a gente ganhou uma fruta né rapaziada, então bora lá tá comprando aqui mais um pra ver o que que a gente vai ganhar, beleza E moleque, que que é isso? A gente tá com muita sorte, acabamos de pegar aqui a essência amaldiçoada, que é o boys galera, que dropa essa força aqui tá bom ó, essa força sagrada aqui Enfim, eu acho que nem compensa eu tá derrotando ele tá bom, até porque eu já tenho a força, mas vamos lá, pelo jeito hoje a gente tá com muita sorte tá, se você quer ter essa sorte é só você deixar o like no vídeo, tá ligado? Vamos lá galera, vamos comprar aqui, opa, achei que era fruta, mas é só 10 minutos do dobro de XP, vambora, vamos tá clicando aqui de novo, ganhamos mais 10 minutos, que é isso? Vocês viram no último vídeo aí que eu fiquei com umas 2, 1 hora de dobro de XP cara, e meio que basicamente não serve pra nada né galera, porque a gente já tá level máximo Bom, bora continuar, ainda a gente tem 16 compras restantes rapaziada, então vamos lá, acabei de comprar a Belly, beleza? Ganhar a Belly na verdade né, não comprar, enfim, vamos tá continuando aqui Ganhei mais Belly cara, não é possível, vamos tá continuando aqui, boa, ganhei meu fragmento, fragmento é muito bom, inclusive eu já tô com 11 mil fragmentos, isso é muito bom E bora continuar aqui, ganhamos mais fragmento, beleza, mas é aquilo né cara, eu tô atrás das frutas, cadê as frutas NPC? Cara, eu quero uma fruta cara, cadê a fruta? Nossa, eu vou ameaçar esse NPC aqui gente, eu quero uma fruta, vamos ver se ele vai me dar uma fruta? Beleza, mais fragmento, ô NPC, acho que eu vou ter que ser carinhoso com ele pra ele me dar uma fruta, que não é possível velho, vamos ver quantas tentativas a gente tem Cara, eu já tô com 30 menos dobro de XP cara, que que é isso meu parceiro? Bora continuar aqui, vamos ver o que a gente vai ganhar, beleza? Quantas tentativas eu ainda tenho? Bora tá vendo aqui, que eu nem prestei atenção, bom, ainda a gente tem 8 tentativas, eu confio, se você confia também, deixa o likezão aí E bora continuar aqui rodando pra ver o que a gente vai ganhar, gama mais Belly, beleza, não tem problema, na verdade tem problema né porra, eu quero uma fruta cara, não é possível Opa, a gama mais Belly meu, não é possível cara, vamos continuar aqui pra ver, gama mais 10 menos dobro de XP, eu já tô com 40 menos dobro de XP, não é possível velho Vamos continuar aqui, e mais dobro de XP, eu vou, mano, eu vou surtar, eu vou surtar de verdade cara, eu vou ficar louco, não é possível cara, esse NPC ele não gosta de mim velho Que que é isso? Já comenta aí se você conseguiu tá pegando alguma fruta mística nesse NPC, porque cara, tá difícil, eu não consegui nenhuma fruta mística até agora, desde ontem Ontem eu consegui a Doug né, mas a Doug foi rastreando tá bom galera, então bora continuar aqui, vamos ver que a gente vai ganhar, gama mais Belly meu parceiro Que isso? Tô falando pra vocês que eu vou bater 100 mil de Belly, só rodando Bones aqui nesse NPC, e atualmente a gente só tem 3 tentativas Bom, bora lá, não vamos desistir né galera, que nós é brasileiro, nós vai até o final, vamos ver que a gente vai tá ganhando E não é possível, eu tô com 1 hora de dobro de XP, mas bora continuar aqui pra ver, beleza, a última tentativa, vocês tão preparados? Ó, a gente só tem 1 tentativa, vamos ver o que a gente vai tá ganhando em 3, 2, 1 e deixa o like por favor, deixa o likezinho aí Então galera, chega, 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 ó, vou parar de pedir like tá bom? Mas enfim, vamos continuar aqui comprando e vamos ver o que a gente vai ganhar E é cara, a gente ganhou mais 10 mil dobro de XP, olha isso galera, 1 hora e 7 mil dobro de XP Cara, se eu não tivesse level máximo, nossa eu ia adorar isso, mas como a gente tá level máximo, isso basicamente não serve pra nada E a única fruta que a gente ganhou foi essa fruta aqui do diamante, é a primeira vez que eu tô vendo ela E ó a carinha dela galera, que estranho, será que eu consigo dar uns stories aqui? Será que eu consigo armazenar? Boa galera, eu pelo menos consigo tá armazenando Bom, e agora é o seguinte, como a gente vai tá testando aí o novo estilo de luta em players A minha build vai funcionar da seguinte forma Eu vou tá, opa, Raid Pirata, do nada Opa, usei até o botão errado aqui, vamos tá vindo aqui pro Castelo do Mar pra gente tá fazendo essa Raid Pirata Inclusive, eu já vou equipar aqui Opa, pera aí, eu vi alguma coisa aqui em Leopard tem promoção 3 mil Robux, mas eu acho que a Leopard já custava esse valor Pô, bem que o Bloxford podia fazer uma promoção né gente, tá complicado cara, só tem fruta cara A revive aí tá 1.275 Robux, cara, isso aqui tá muito caro, tá doido Enfim galera, vamos tá equipando aqui agora a nossa Buda Vamos tá fazendo essa Raid Pirata aí, porque a gente vai ter a chance de tá ganhando uma fruta mística Então é isso né galera, vai se transformar e vamos esperar começar essa Raid Pirata aí ó Já nasceu aqui um NPC, já vamos derrotar ele Lembrando que a gente tem que derrotar o tanque aí pra gente tá ganhando uma fruta né Como vocês já sabem, acho que muita gente já sabe Mas enfim, vamos continuar aqui na Raid Pirata Beleza galera, agora é só a gente derrotar o tanque aqui ó Eu vou meter o combinho nele aqui ó, toma Nossa, ele saiu bem na hora Enfim, vamos derrotar ele aqui, vamos ver que fruta que a gente vai ganhar Nossa cara, ele tá saindo do meu skill cara, ó, nossa ele voou lá embaixo, vocês viram isso? Mas enfim, vamos derrotar ele aqui, beleza Agora é só a gente dar um zeitzinho aqui, vamos ver Ih, moleque, que que é isso? A fruta que a gente ganhou foi uma Spider Opa, eu tô mostrando a essência amaldiçoada Mas a fruta que a gente ganhou foi aqui a fruta do Homem-Aranha galera Olha isso, é literalmente cara, isso aqui é uma aranha Uma fruta aí muito boa, inclusive eu nem tenho ela masterizada Mas ela é uma fruta aí, acho que lendária Enfim, bora tá armazenando aqui E bom rapaziada, minha build vai ser aqui ó, o Sagn Art Também deixa eu tá equipando aqui a minha porto, tá bom? Vou jogar de portal, espadinha Eu não vou jogar os de CDK, tá bom? Vou tá jogando com uma espada diferente Vou pegar aqui essa lâmina da meia-noite Que é a Midnight Blade, essa... Mano, essa espada aqui é muito braba, sério Uma espada muito da hora Ih, bora ver né galera? Só que tipo assim, eu não tô muito confiante com esse combo Não sei se eu vou entrar de marinha Ou se eu vou entrar de pirata Bom, pra começar, eu vou jogar de pirata, tá bom? Se eu ver que eu tô perdendo muito balte Eu vou entrar de marinha E é isso né, eu tô aqui no meu servidor privado agora Mas a gente vai caçar balte Lógico que vai ser no servidor público né rapaziada Então é isso mano, bora procurar aqui um servidor público Já já eu volto com vocês Seguinte galera, acabei de entrar nesse servidor E mano, isso aqui tá uma loucura Tá acontecendo raid de pirata eu acho Vamos tentar formar balte aqui Vamos ver se a gente consegue pegar alguém Opa, tem esse cara aqui Eu vou dar um TP aqui Vamos pegar alguém aqui Nossa, parece que tá todo mundo com PVP desativado Tá, não tá com PVP desativado, beleza Vamos ver... Nossa cara, esse dragão aqui Que isso, vamos tentar pegar ele Aê, pegamos ele aqui Agora a gente usa esse Esse aqui Tirou muita vida dele Porém como ele tá de dragão galera Meio que não tira muita vida Mas mesmo assim a gente arrancou muita vida E cadê o dragão? Opa, tem um carinha aqui embaixo Vamos tentar pegar ele aqui Vem que tem muita gente velho Olha isso Já vou pegar esse carinha aqui Beleza Ué, não derrotei cara Como é que eu não derrotei esse cara? Que isso velho Cadê aquele cara? Cadê aquele cara que tá com pouca vida gente? Porque eu não preci atenção velho Deixa eu pegar alguém aqui Não, não peguei ninguém Tá, beleza Não tem tranquilo Cara, não tô entendendo nada aqui Porque os NPC Basicamente tá atrapalhando Deixa eu tentar pegar esse cara aqui Tá, não consegui pegar ele Deixa eu tacar esse aqui lá na frente Boa, a raio de pirata acabou galera Vai dar pra gente formar um bot mais fácil aqui agora Deixa eu pegar esse cara aqui Uai, cadê ele? Aqui galera Eu acho que é esse cara aqui Aí, tá com PVP ativo Beleza, bora usar esse aqui agora Já uso o X aqui E não consigo finalizar ele, beleza Será que ele vai correr? Acho que ele vai correr cara Eu nem vou perder tempo Ainda atrás desse cara velho Será que ninguém vai querer vir um PVP velho? Não é possível Deixa eu ver se esse cara tá com PVP ativo Boa, tá com PVP ativo Porém eu não consegui ver muito bem ele Beleza, acho que ele vai correr também Não é possível cara Ele não quer PVP? Cara, não é possível que todo mundo vai correr cara Esse cara aqui, que fruta que esse cara tá? Eu nem sei que fruta que ele tá Ah cara, não é possível Vai ser muito difícil achar um PVP cara Só porque eu tô gravando gente Mano, é sempre assim cara É impressionante velho Será que o cara topou com PVP ativo? Eu nem sei se esse cara aqui Topou com PVP ativo velho Deixa eu ver Cara, eu acho que tá Porém tipo assim Ele tá desviando ó Beleza Deixa eu pegar ele aqui Boa Agora a gente usa esse aqui E cara, era pra ter finalizado ele já velho Porém não deu muito certo Beleza Ah, esse cara Ah, esse cara aqui é o que tava É o cara que tava de dragon galera Vamos pegar ele aqui? Ah, não acredito que você vai correr também cara Aí não cara Todo mundo tá correndo cara Deixa eu ver se consigo pegar ele aqui na frente Pera Ah, não é possível mano Não é possível que todo mundo vai correr velho Deixa eu ver se ele vai vir pra frente aqui É galera, tá bastante difícil Ó, eu vou ficar parado aqui Vamos ver se ele vai vir Ok cara Eu acho que ele vai vir Vamos ver se ele vai vir aqui Beleza Não consegui pegar ele Não tem problema Cadê ele? Ah, o cara vai jogar no ar? Então tá bom cara Ó, ele tá voando Agora entendi Vamos tentar pegar ele aqui O problema é que ele tá voando muito alto galera É, não vai ter como velho Vai ser bastante difícil aqui A gente vai tentar achar um PVP Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar de servidor Tá bom Vamos ver se ele vai vir É, ele já sumiu Ó, vou ficar parado aqui Vamos ver se ele vai vir É galera Eu acho que ele pegou safe agora E é isso né cara O cara é level máximo É, ele não quer PVP Tá bom Eu vou respeitar E que isso? Ah tá Eles estão atacando os NPC fantasma Tá bom Bora fazer o seguinte rapaziada Vamos trocar de servidor aqui Que esse servidor vocês estão vendo Que tá miado cara Eu não consigo achar nenhum PVP aqui velho Vamos lá galera Eu ainda tô no mesmo servidor cara Vamos ver se esse cara aqui vai em PVP Porque eu tava lá no castelo né Eu esqueci de vir aqui no É, na moção do tartaruga Vamos ver se esse cara aqui vai em PVP Eu acho que ele vai vir Vamos dar um TPzão aqui Beleza Será que eu jogo ele pro alto? Beleza Peguei aqui Agora a gente taca esse aqui E não deu pra pegar ele Mas tá tranquilo Agora eu uso esse aqui Nossa cara Isso foi bem na hora Deixa eu ativar minha raça aqui Beleza A gente consegue sair daqui tranquilo Cadê ele? Tá Ele já tá com a metade da vida cara Será que ele vai correr também? Beleza Esse cara aqui Ele tá de rambler Beleza Pega esse será? Boa Peguei Agora a gente usa esse aqui Nossa Foi quase cara Beleza Vamos pra cá agora Vou dar um TPzão aqui Tá bom Se eu conseguir pegar ele Nossa ele saiu bem na hora O problema da rambler É que os moleques conseguem Se movimentar muito rápido velho Nossa que isso Deixa eu sair daqui Beleza Dá um TP aqui E beleza galera Ele tirou muita vida Ah Aquele cara de dragon agora Chegou pra atrapalhar cara Mano é impressionante isso velho Mano é impressionante isso velho Eu vou ativar V4 Eu vou ativar V4 já já gente Pera aí Só deixa minha V4 carregar Agora o cara de dragon Chega pra atrapalhar cara Deixa eu tacar aqui a sua guita pra ver Beleza Ninguém veio aqui Não tem problema Eu precisava dar dano né velho Porque eu preciso Opa opa Deixa eu tentar pegar aqui em cima Beleza Peguei ele aqui agora Será que eu peguei? Mano Dei muito dano Quase ativei a minha V4 Tem que tentar pegar esse carinha aqui agora Pegar ele aqui ó Beleza Fiz esse aqui Agora pra finalizar Vou ativar aqui minha V4 Ele tá com muita pouca vida Eu acho que ele vai correr também Opa Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui embaixo Será que ele tá com o hacke ativo? Não Tá com o hacke desativado Vamos pegar ele aqui Quase que a gente pegou ele Ih GG rapaziada Conseguimos levar ele mesmo assim Cara Quem que era esse cara aqui? Deixa eu ver o nome dele Esse cara é hippie Tá, esse cara aqui tinha 4 milhões de bouts Eu acho que ele ia vir em PVP de novo Cara Eu tô de V4 mesmo Porque o cara lá de dragon Chegou aqui pra atrapalhar do nada Será que ele tá com o PV ativo? Beleza Bora pegar ele aqui Não Não deu pra pegar ele Deixa eu voltar aqui Deixa eu sair daqui logo Beleza Ele tentou me estudar Porém não conseguiu E tá tranquilo né galera Deixa eu tentar pegar Nossa Ele escapou bem na hora Deixa eu subir aqui pra cima Tá bom Beleza Ele acabou saindo aqui Ele vai jogar no ar Aí tipo assim É mais complicado pra gente né Deixa eu dar um TP aqui Pra ver se ele vai vir aqui Opa Ele veio aqui Porém eu não consegui ver Tá Consegui mudar muito dano ainda velho Tá tranquilo Porém eu não consigo Não tô conseguindo enxergar muito bem ele né Até que o meu hack tá Ui Quase que eu peguei ele Deixa eu vir pra cá Beleza Tá tranquilo ainda E vamos lá né galera Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar de novo Vamos ver né Eu tô esperando ele descer cara Porém tá difícil esse cara descer Aí desceu Ui cara Eu achei que ia descer bem na hora velho Vamos lá Ui Quase que eu peguei Beleza Vamos usar aqui Eita Deixa eu voltar pra cá Esse combo dele é forte Tá Deixa eu sair daqui Boa galera Liga o hack na hora certa Problema que ele tá jogando no ar né Daí tipo assim É mais difícil pra gente Opa Deixa eu sair daqui Deixa eu vir pra cá Beleza Esse cara aqui joga bem velho Ele é bastante rápido Como vocês podem ver Mas vambora né Deixa eu dar um TP aqui Nossa Ele tá saindo bem na hora velho Beleza Peguei aqui ele Agora a gente usa isso aqui Nossa quase que eu peguei ele Tá Deixa eu usar esse aqui agora Ativar minha raça Beleza Agora a gente usa esse aqui E finaliza com esse aqui Será? Tá Não deu pra finalizar Porém a gente tirou muita vida dele Ih Cadê ele Vou usar um TPzão aqui Beleza Consegui pegar ele aqui Cadê ele Ih GG galera Conseguimos aqui ganhar mais uma vez E eu vou trocar de servidor Porque esse servidor aqui É o mesmo servidor Que eu tava jogando naquela hora Na raid pirata Vamos tá trocando de servidor aqui Só deixa sair de combate Beleza galera Acabou de sair de combate E cara Não vem chorar aqui Dizendo que eu tava de V4 Que eu só ativei V4 mesmo Pra me prevenir Daquele cara de Dragon E é isso né rapaziada Como vocês sabem mano Sempre que a gente vai jogar em servidor público Toda hora os caras ativam V4 V4 E cara Por que eu não posso ativar V4 Então eu vou ativar V4 também Lógico que no 1 V1 Aí beleza Não vou ativar Tranquilo Aqui eu só ativei mesmo Eu também não queria dar reset E tal E é isso né Bora procurar aqui outro servidor E vamos lá galera Rapaziada É o seguinte mano Tá muito difícil deixar um PVP Cara sério Tá muito difícil mesmo Parece que a galera tá se escondendo Aqui tá rolando PVP Deixa eu ver quantas pessoas tem Tem 3 pessoas Olha Eu posso entrar hein Tem 3 pessoas Vai dar 1 pra cada Não vai dar não Vamos entrar aqui rapaziada Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Opa já deixou Dar um TP aqui E opa Será que eu vou pegar alguém aqui Nossa mas parece que tem gente de V4 Não escutei Não deu pra ver ali Escutei uma Shark V4 Não sei Ah esse cara aqui tá de Shark V4 Vou tentar pegar ele aqui Nossa Ele vai roubar muito medo Deixa eu sair daqui Velho Eu vou fazer o seguinte galera Olha o que eu vou fazer Eu vou vir aqui pra terra do chocolate Eu vou virar V4 E eu vou voltar lá Quer ver Vamos virar V4 aqui rapidinho Nossa barra aqui nessa ilha Carrega muito rápido Beleza gente Já posso virar V4 Vamos virar V4 aqui E cara Essa é a estratégia velho Pra gente entrar em guerrinha Aí nós temos que virar V4 antes E depois E depois ir Opa Tá tudo parado aqui Oxi Tá com o meu bebê ativo Será Tá com o meu bebê ativo Deixa eu usar esse aqui agora Nossa ele me rodou bem na hora E eu tô sem minha raça galera Aqui foi F Não foi F não Achei que eu tava sem a minha raça Beleza Cadê ele Ele tá aqui Beleza Será que eu vou ligar alguém aqui GG Boa GG Levei um Cadê Tem um monte de gente aqui Mas eu acho que ele está tudo marinheiro Tá Só tem dois marinheiros Bora pegar esse cara aqui Será que a gente consegue pegar ele Ele tá com PVP ativo Não entendi Esse cara aqui também tá ativando PVP Então a gente vai tirar PVP de novo Vambora cara Agora que eu tô de V4 Que que é isso cara Deixa eu sair daqui Tem que tomar cuidado né gente Senão aqui a gente acaba Que a gente perde muito balde velho Tem que tomar muito cuidado Ué Eu não tô entendendo Tem alguém aqui com o PVP desativado gente Acho que é esse cara aqui Olha o carinha aqui Bora pegar ele Nossa velho Deixa eu ativar minha raça aqui Boa Consegui sair Beleza E você Não sei se vocês perceberam Mas agora eu não tô usando Mais o V da Portal Na verdade eu só uso a vez né Quando o PVP tá demorando muito Aí tipo assim Eu até uso Opa Pera aí Opa Ah tem mais um carinha de portal Deixa eu pegar alguém aqui Beleza Provo que não dá pra entender Cara não dá pra entender nada Que tá acontecendo velho Olha o carinha aqui Nossa velho Deixa eu pegar esse carinha aqui também Opa Acho que eu vou levar Acho que eu vou levar Nossa ele ficou com muita pouca vida Agora eu levo ele Sabe o que eu levo ele? Quase levei ele Ele ficou com muita pouca vida Acho que vai me arrastar aqui Não tem problema Aqui dá pra gente sair tranquilo Cadê ele? Cadê ele? Aqui ele galera GG Consegui levar Agora só falta esse carinha aqui De ramblinho Deixa eu vir pra cá Beleza Não tem pesão aqui Vai vir aqui Nossa Deixa eu usar esse aqui Beleza Pegamos ele aqui Nossa não tá carregado Você não vai fugir não carinha Vai fugir não Cadê ele? Não tô vendo ele gente Nossa ele tá lá em cima velho Bora pegar ele aqui Será que a gente consegue? Deixa eu usar esse aqui Beleza Eu vou dar um TP lá na frente Vamos ver se a gente consegue pegar ele Mas ele tá jogando no ar né Aí tipo assim É mais complicado pra gente Vamos ver se eu consigo dar um daninho nele aqui Tá Assim vai ser Vai ser muito complicado Obrigado galera Beleza Vai GG GG galera Consegui levar mais um Agora só tem mais um aqui Cadê ele? Aqui galera Olha ó Ai cara Eu jurava que eu pensei que ele ia vir aqui pra frente Mas acabou que ele tá correndo velho Ele tá correndo muito Ele tá com pvp ativo esse cara aqui Agora eu não sei se esse cara aqui tá com pvp ativo Mas como vocês podem ver Cara ele tá correndo muito Que que é isso velho? Tá Eu não vou atrás desse cara Porque eu acho que ele tá de mink Bom rapaziada Deixa eu explicar pra vocês Aquele cara só ficou correndo Eu meti o pé daquele servidor E agora eu entrei em outro servidor aqui Vamos ver Tem um carinha aqui Vambora pvp com esse carinha aqui Será que ele vai vir? Opa Olha ele tá com a nova âncora Opa Beleza Deixa eu usar esse aqui agora Vamos pegar ele aqui E Nossa eu não sei porque ele tá escapando nesse segundo aqui velho Mas beleza rapaziada Vamos usar esse aqui agora E Eu tô sem esse aqui? Boa Mas pelo menos eu consegui dar Que isso? Chegou mais gente? Moleque Eu perdi muita vida cara Que que é isso? Enfim Vamos dar um tempestão aqui Toma Peguei ele Opa Quase Quase que eu peguei ele hein Deixa eu subir aqui agora Beleza Essa âncora galera Arranca muita vida Tipo assim Pra tirar o rock da observação É muito fácil Beleza Bora pegar ele aqui E Nossa Acabei errando sem querer Opa Pera Deixa eu vir pra cá Toma Beleza Pegamos ele aqui Será? Ai Eu tô sem Não Eu tava sem a skill gente Ah O cara vai chegar aqui Pra atrapalhar Certeza que esse cara aqui Vai atrapalhar Cadê ele? Aqui ele Vamos pegar ele aqui Nossa Foi quase Pô Peguei alguém aqui Nossa Acho que eu peguei aqui Logo dois Ah Aqui chegou mais gente Vou virar V4 Chegou um monte de gente aqui Que que é isso? Chegou um buda aqui Do nada cara Olha isso galera Nem tô entendendo nada Cara Chegou Cara É impressionante isso Como do nada Chega um monte de gente Opa Peguei a budinha aqui hein Peguei a budinha aqui Opa Opa Do nada Do nada isso aqui cara Que que é isso? Deixa eu vir pra cá Peguei alguém aqui Ih GG Nossa Ah ele virou V4 também Ih Boa galera Levei ainda cara Que isso velho Levei ele de V4 ainda Cadê aquele carinha que tava aqui? Aqui ele galera Deixa eu usar aqui a sua guitar Boa Nossa Nossa achei que eu tinha pegado ele velho Deixa eu tirar aqui minha raça Boa O cara de magma voltou cara Olha a loucura que vira Mano Isso aqui Do nada cara Beleza Ó Puxei o buda agora Ah Mano Que loucura isso aqui cara Deixa eu vir pra cá Deixa eu pegar esse cara aqui Ai Ai não deu galera Ó O cara também ativou V4 Tá bom Ó Chegou um dog agora Do nada cara Chegou um dog Opa Levei um Oxe Achei que eu tinha pegado Não peguei ninguém aqui Como assim? Opa O cara ativou V4 aqui Beleza Deixa eu sair daqui Olha isso galera Jogar PVP em servidor público É isso aqui cara Vocês sabem como é que é A experiência aqui É desse jeito cara Cadê aquele cara? Opa Será que eu peguei ele? Tá com o hack ativado? Ai Tá ativando o PVP ainda Tá bom Bora aqui nesses carinha aqui Vamos ver se a gente consegue pegar o que Opa Boa Peguei alguém aqui Ih Mano do céu Que que é isso? Olha isso cara Não dá pra ver nada O que que tá acontecendo aqui Deixa eu tentar pegar essa buda aqui Ah Me pegou Me sugou muita vida Mano do céu Que que é isso? Nossa Nós vai ver de F Mano Nós quase fui de F Galera Moleque do céu Deixa eu tomar cuidado Galera Vocês viu? Alguém sugou a minha vida Moleque Mano Sugaram a minha vida ali Muito rápido velho Bora pegar esse carinha aqui Opa Toma Boa Nossa ainda bem que eu escapei Descombo dele Ainda bem velho Opa Deixa eu sair daqui Deixa eu tomar cuidado Vamos pular Galera Quase que eu fui de velho Eu ainda tô com pouca vida Eu precisava usar aqui o estilo de luta Tá? Pra gente sugar a vida dele Vamos tentar pegar ele aqui Beleza Boa Nossa Perdi muita vida Não consegui sugar a vida dele Perdi muita Cara Meu escudo de água já foi embora Beleza Bora tomar cuidado aqui Deixa eu ficar invisível Beleza Vamos subir pra cá E Quase Cara que a gente pega ele Boa galera Pegamos ele aqui agora Moleque Como assim Ah Fumo de F Rapaziada Fumo de F E não Ah Infelizmente a gente perdeu Cara Tá Não tem problema Cara Eu vou voltar de novo Será que eu ativo a minha V4 E volto Bom Não sei se eu vou fazer isso Mas enfim galera Não Eu vou voltar sem V4 Vai Será que a gente consegue Cara Sem V4 Vai ser complicado Porque aquele carinha de Doug Ele Basicamente Tipo assim Ele fica muito forte Ainda mais que ele tá de raça Go Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Galera Vamos tentar pegar ele aqui Cadê ele Ele veio aqui Ah Me rodou junto já Que isso cara Já me rodou junto Ah Não vai ter como não gente Vai ter como não Nossa Ainda mais que bugou isso aqui Não Não tem como não Tem como não Tem como não Tá de boa Tá de boa É Acabei de aparecer uma fruta Bora aproveitar pra estar rascendo essa fruta aí O que o cara falou aqui Buda É Acho que o Buda clica tem 11 milhões Será que é isso Não entendi galera Bora estar rascendo essa fruta Eu tô achando que vai estar aqui no porto essa fruta Nossa Quase que a gente acertou hein Na verdade a gente errou feio né 800 metros Deixa eu ver onde que tá Cara Depois que a gente arrasta essa fruta Eu vou virar V4 E vou voltar lá galera Eu tô achando que essa fruta aqui Vai tá aqui na grande árvore Porque tá nessa direção Ou deve tá na Hidra Acho que tá na Hidra mesmo 700 metros É galera Acho que vai tá aqui na Hidra mesmo Cidade de Hidra Beleza É Tá aqui mesmo velho Bora ver aqui Ela vai tá aqui em cima Atrás de uma árvore Mas eu acho que deu pra vocês verem né Basicamente o combo que eu tô usando Cara É um combo bom Porém tipo assim Ele não gruda muito bem tá Mas tipo quando pega mesmo é apelão Olha Não tá aqui a fruta Caraca galera Era pra tá aqui essa fruta não Bora ver galera A gente só tá 30 metros da fruta E que fruta é essa Tô achando que é uma goma galera Acho que é uma goma mesmo A fruta da borracha Olha o tipo que ela ficou depois da atualização Ficou bem daorinha E agora eu vou tá fazendo o seguinte galera Vamos ser esperto Vou vir aqui pra mansão rapidinho Olha Eles tão PVP ainda Então o que a gente vai fazer A gente vai virar V4 primeiro Até vou ativar aqui meu PVP Mas vai lá pra terra do chocolate Vai virar V4 E eu vou voltar aqui E vou derrotar todo mundo galera Vamos aproveitar aqui Ah mas meu Orp mundial tá carregando ainda Beleza galera Bora esperar aqui Vou me vingar daquele cara que tá de Acho que tá de raça Guga Raça Guga é muito apelão Mas enfim galera Mesma estratégia Beleza galera Já posso virar V4 Agora vamos tá vindo aqui pra mansão de novo E vamos derrotar esses carinha que me derrotaram Cadê eles? Ah não acredito que eles sumiram Aqui galera ó Opa Ele pensou a mesma coisa que eu Esse cara aqui é esperto Mas agora também tô de V4 hein carinha Agora também tô de V4 Vamos ver Beleza A gente quase pegou ele E nossa Achei que ele ia passar aqui na frente gente Beleza não tem problema Com esse cara Eu vou usar o V galera Com esse cara aqui eu vou usar o V Vamos ver se ele veio junto Tá galera ele veio junto Beleza Agora deixa eu tá subindo aqui Vou ficar invisível já E na volta a gente manda o nosso combinho Deixa eu voltar aqui Beleza Ué Mas chegou o cara de Buda aqui também velho Que que é isso? Aquele cara de Buda aqui também tá? Ah tá Esse carinha de 11 milhões É o carinha de Buda velho Não carinha Sai daqui Ah galera Agora eu entendi Esse cara de Buda aqui É o cara que tem 11 milhões de Paltz cara Ah eu nem vou PVP com ele Ainda mais que ele tem 11 milhões E tá de Buda Não 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 Eu vou trocar de servidor Cara Nem é pau que eu vou PVP com esse cara gente Ele tem 11 milhões e tá de Buda Não vou não Ó Ele tentando me acertar Cara tu não vai me pegar nunca Nossa vai ser difícil ele conseguir me alcançar galera Ó Vou correr mesmo Que é o VinHunter Não é possível cara Não vou PVP com esse cara nunca velho Deixa eu tá saindo daqui Eu vou trocar de servidor gente Não 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 chega Os caras até falaram no chat aqui ó Balti fake Que ele tá de Buda clicker etc Tá ligado rapaziada Deixa eu voltar aqui pra mansão Mano Não vou nem a pau com esse cara velho Deixa eu trocar de servidor aqui Ó ele aqui gente Tá maluco velho Deixa eu trocar de servidor aqui Pronto rapaziada Trocou de servidor E como tá difícil achar PVP mano Eu vou caçar a galera Vamos ver se alguém tá aqui Opa Tem alguém aqui hein Já tô vendo alguém aqui Esse carinha aqui level máximo Bora pegar ele Ele tá vindo aqui pra montar da tartaruga Beleza Ele tá nessa direção aqui Vamos ver se a gente consegue pegar ele Mas parece que ele tá voando Ou não Acho que ele tá voando hein galera Acho que ele tá voando Beleza Não é que esse cara aqui deve tá indo Bora ver Bora vendo que ele tá indo Se ele tiver ido pra mansão Eu vou dar um TP lá na mansão É galera Eu acho que ele tá indo pra mansão Ou ele tá indo no pirata bonito É um dos dois cara Vamos ver se a gente consegue pegar esse cara aqui Vamos um TP aqui na frente Beleza Vamos pegar ele aqui Beleza Tá com PVP ativo será Tá com PVP ativo Beleza Bora usar esse aqui agora E tá Ele vai correr eu acho muito Ele vai correr muito eu acho galera Opa Opa Que isso Ficou parado hein Ficou parado é vapo Ficou parado é vapo meu parceiro Cadê ele Aqui galera Vai ficar parado Ok Vai me dar seu balt Muito obrigado pelo seu balt Até a próxima Aqui é o seguinte né Aquele balt free galera Vamos ver se tem alguém aqui na nova ilha agora Bora ver Opa tem gente aqui hein Tem uns carinhas aqui Vamos ver se a gente consegue pegar eles Cara Nessa parte aqui galera Não é zona segunda cara Eu vou conseguir derrotar alguém aqui Será que eu Se eles correr eu não vou derrotar eles não tá Vamos ver Boa Nossa mas quem que eu peguei Opa Chegou outro balt hunter Chegou outro balt hunter Agora vai se juntar geral E vai vir pra viver comigo Que isso Ai Deixa eu sair daqui gente Deixa eu ver aqui pro plano Cara Deixa eu ver se eles vão vir Vamos ver se eles vão vir Tem um carinha com Com pouca vida ali gente Estão vendo isso Uai Eu pensei que tava todo mundo contra mim Mas na verdade não velho Deixa eu pegar esse carinha aqui Beleza Cadê ele Cara esse cara aqui Tá com pouca vida hein gente Dá pra gente pegar essa kill Deixa eu vir pra cá Cadê eles Aqui ele galera Pouquinha vida ele tá Nossa não consegui pegar ele Caraca velho Achei que eu consegui pegar ele Os dois aqui Tá com pouca vida Beleza Dei muito dano nesse cara aqui Bora pegar esse cara aqui Quase cara Opa Deixa eu tomar cuidado aqui Vou virar V4 né gente Que eu não sou besta Vire V4 Antes que vire antes de você Traz do Kelvin Essa aí Boa Bora pegar aqui Nossa velho Quase que eu derrotei esse cara aqui Deixa eu tacar aqui a sua guia Vamos ver se a gente consegue pegar ele Beleza Deu muito dano Cadê ele Tá correndo Boa Nossa velho Ele vai fugir no barco Pode não carinha Pode não Aqui galera Cadê ele Ó GG Nossa velho Quase que eu consigo derrotar eles Aqui galera Boa Consegui dar um daninho Ah você não vai correr não Nossa mas eu tô pegando um monte de gente aqui Que eu nem tô vendo isso aqui Cara Que que é isso Deixa eu derrotar esse carinha logo aqui Que tipo assim Boa Cara Olha isso Esse carinha é pra pôr minha kill Que que esse cara fez Cadê esse cara velho Galera Eu já era pra derrotar um monte de gente aqui velho Porém tá difícil velho Que isso Ó o carinha aqui Ah velho Eu perdi um monte de kill Não acredito Ah galera Eu perdi muito a kill cara Sério Eu perdi muito a kill Literalmente velho Mas agora eu acho que eu consigo derrotar esse carinha aqui GG galera Consegui levar pelo menos um Esse cara aqui também tá com PVP ativo hein Sai daqui Deixa eu Nossa pega a carona Pega a carona Que ele também tá com PVP ativo gente O que a gente vai conseguir Nossa Corre 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 Ah não vai dar tempo Bora nesse cara aqui Caçando os piratas em alto mar Ah não tem como não galera Tem como não Deixa eu voltar aqui pra nova ilha cara Opa Nem voltei pra nova ilha Deixa eu ver se tem alguém aqui Ah galera Não tem ninguém aqui não Mas enfim rapaziada Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Muito obrigado você que assistiu E caso você seja novo Não se esquece de se inscrever Tá bom que a gente tá arrumando aí Os 100 mil inscritos até o final do ano Então é isso galera Até o próximo Tchau 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 Tchau